78 bovinos das raças Nelore, Guzerá, entre outras, serão leiloados hoje à noite no primeiro leilão de gado do Instituto Federal do Norte de Minas. Nós já vimos com a preocupação porque a gente estava com a superlotação aqui no setor de Zotecnia 3, e aí a gente optou para fazer o leilão, porque a gente tirava um número maior de animais, para a gente poder ter mais controle sobre a alimentação, porque a gente estava com dificuldade para alimentar esse número de animais aqui. Nós temos aqui em torno de 90 hectares, a área que a gente trabalha, e nós estamos aqui com 217 cabeças de animais, fica um pouco inviável para a gente trabalhar com esse número de animais. Daí surgiu a ideia com o veterinário, que é o nosso colega aqui, com o diretor do campus aqui, com o Fernando, que é o departamento do setor de produção, surgiu a ideia de a gente fazer esse leilão. São 78 animais de várias categorias, de várias raças também, inclusive Nelore, Guzerá, e vai ser um leilão que vai ser ofertado a animais de várias categorias. Inclusive vai duas búfalas paridas de fêmeas, então é uma oportunidade ímpar para os produtores comprarem. O evento será de 18 às 18 horas, estamos com a infraestrutura já toda montada, e estamos aí contando com a presença dos produtores, das pessoas, para que possam prestigiar este evento. É o primeiro leilão de bovinos a ser feito aqui no Campo Januária, e para nós é uma satisfação imensa ter feito um trabalho com o aumento do rebanho. E hoje nós podemos ofertar para a comunidade animais de um valor genético altíssimo. Ele tem um diferencial dos outros leilões, porque são oferecidos lotes em pequenas quantidades de animais, inclusive as vacas leiteiras vão entrar em lotes individuais, para que isso? Para facilitar o acesso a mais produtores comprarem. Então nós tivemos essa preocupação de atender o pequeno, o médio, o grande produtor que vinha aqui, todos eles vão ter a oportunidade de comprar os produtos que estão sendo oferecidos no leilão. Hoje, também no Instituto Federal Campo Januária, acontece palestra sobre desenvolvimento pessoal e de carreiras. A palestrante é a professora da área de gestão de pessoas da Fundação Getúlio Vargas, Jaqueline Rezende. Ela vai pessoalizar o atual mercado, além de oferecer dicas de como administrar o tempo e estabelecer metas. O evento tem vagas limitadas e tem início às 19h30 no ginásio do IFNMG. Então, vamos lá.